Conectados na TV, você de casa acompanhando o nosso programa. A gente recebe denúncias da comunidade que há mais de uma semana não tem água aqui no bairro de São Francisco. Nós estamos aqui, olha, na frente da casa de bomba de número 3, aqui do bairro da Fazendinha, que atende principalmente esses moradores aqui do bairro de São Francisco. A gente já chega e já nota aqui, olha, o descaso com a comunidade, tá certo? Parece que está abandonada essa obra aqui, essa casa de bomba de número 3, há muito tempo. O lixo tomando de conta, a sujeira tomando de conta, a gente já andou por aqui, não tem vigia. Está dessa forma aqui a casa de bomba de número 3 do bairro da Fazendinha. Agora a gente vai entrar aqui pelo lado, porque não tem ninguém aqui. Essa que é a verdade, a gente veio em busca, na verdade, de informações para poder passar para a comunidade. A gente chega aqui na casa de bomba de número 3, o que a gente vê? Principalmente ao chegar aqui, o abandono. Parece que não vem ninguém aqui há muito tempo, tá certo? Olha ali, o cadeado está ali na porta, o cadeado com a corrente. E aí, aqui a outra parte também fechada. A água tomando de conta. Improvisar ali uma parte de pontes, essa que é a verdade ali, madeira velha. E a gente vai andar aqui pelo lado para mostrar. Olha aqui, olha. Aqui, na verdade, essa parte aqui que é, que era para funcionar o banheiro. Olha como está o banheiro ali, o vaso está embaixo de água, o vaso. Tem até um sapo lá. Se você acompanhar, é uma imagem exclusiva do nosso programa Conectados na TV. Aumente o teu íris aí, Leandro, que dá para mostrar o sapo. Conectados na TV, sempre trazendo aí todas as informações e deixando você de casa bem informado. Está aí o sapo, olha. O sapo. Não sei se esse que é o vigia aqui, para você que está cumprindo o nosso programa. A gente vem aqui pelo lado, vamos mostrar. Parece que aqui está abandonada essa obra aqui há muito tempo. Olha, nós vamos mostrar aqui onde fica a parte dos motores. Aqui, a parte das bombas, uma das partes. Aí você já chega aqui, olha. Olha aqui essa fiação aqui, olha. Olha essa fiação aqui em cima aqui. Essa fiação, na verdade, é uma vergonha para a nossa cidade. São bombas sucateadas e a comunidade, como sempre, sofrendo. Atenção, vereadores de nossa cidade. A gente tem 15 representantes do povo que eram para representar o povo. Olha a denúncia aqui do programa. Olha as condições que esse local está aqui para receber, na verdade, a água. Essa água potável para ir para os lares da comunidade chimanga. É dessa forma. O abandono é notório. A água, a gente vê, que está sujo aqui dentro. Esse lodo tomando de conta. Essa outra parte aqui de cima. Bora aqui, Leandro, mostrar para você de casa. Para você que está cumprindo o nosso programa. Nós estamos aqui na casa de bomba de número 3, aqui do bairro da Fazendinha, que atende principalmente esses moradores aqui do bairro de São Francisco. O pessoal está sem água. Pediram para a gente vir aqui verificar o que tinha acontecido. E nós estamos aqui, olha, improvisada aqui essa ponte. Essa que é a verdade. Nosso programa em cima do lance, trazendo as informações. Está aqui o cadeado. O cadeado está aqui. Está certo? A água, tomando de conta, vocês podem ver, tem muita água por ali. O Moisés está até com a dificuldade para passar aí, olha. Tem muita água por aqui. E as pessoas têm que se equilibrar. Quem vem aqui por cima dessas madeiras aqui. E não ter a certeza de quando vai retornar água. Não tem ninguém aqui para dar explicações. Está fechado. Está certo? Aqui era para ter um vigia. Não tem. Atenção pessoal da gerência, da COSAMP. Não tem ninguém aqui para dar esclarecimento para a sociedade. O que tem aqui é o abandono. São máquinas sucateadas. E a sujeira, vale ressaltar, a sujeira aqui nesse local. O retrato. O retrato de uma cidade. Parece que sem lei. É desta forma aqui. O lixo imperando, na verdade. A falta de respeito imperando. E mais uma vez, o programa denunciando. Marcelo Leitão para o programa Conectados na TV.